Na medida Saí do chão aí galera Vem que cantor Até queria ajudar mas errou Ao partir e me deixar Tá bonito Foi na medida Acertou, enchei o meu coração Valeu a tentativa, valeu a intenção Vai, fez bem em me deixar Eu me encontrei Hoje tô numa boa Vai, fez bem em me deixar Eu me encontrei Hoje tô numa boa Simbora! E por isso a gente canta Dizem que o mal lhe espanta Quem sou eu pra duvidar? E por isso a gente canta Dizem que o mal lhe espanta Quem sou eu pra duvidar? Bem que tentou Até queria ajudar mas errou Ao partir e me deixar Foi na medida Acertou, enchei o meu coração Valeu a tentativa, valeu a intenção É, foi na medida É, foi na medida Vai, fez bem em me deixar Tá, boa, dentro Eu me encontrei Hoje tô numa boa Simbora! Vai, fez bem em me deixar Eu me encontrei, hoje tô numa boa E por isso a gente canta Dizem que o mal espanta Quem sou eu pra duvidar? E por isso a gente canta Dizem que o mal espanta Quem sou eu pra duvidar? E por isso a gente canta Dizem que o mal espanta Quem sou eu pra duvidar? E por isso a gente canta Dizem que o mal espanta Quem sou eu pra duvidar? A vida não é um filme, você não entendeu Ninguém foi ao seu quarto quando escureceu Saber o que passava no seu coração Se o que você fazia era certo ou não E a mocinha se perdeu olhando o sol se pôr Que final romântico morrer de amor Olhando na janela tudo que viveu Fingindo não é um filme, fingindo não ver os erros que cometeu E assim, tanto faz se ela não apareceu E assim, tanto faz se ela não apareceu E aí, nada mais E assim, tanto faz se ela não apareceu E assim, tanto faz se ela não apareceu Vai, vamos lá E assim, tanto faz se ela não apareceu E assim, tanto faz se ela não你看u Legenda Adriana Zanotto